Oi pessoal, hoje eu vim trazer aqui pra vocês a atualização de um teclado que eu trouxe há mais ou menos umas duas semanas, eu acho que tem por volta disso. O primeiro vídeo que eu trouxe sobre esse teclado, ele só tinha um tema claro e foi um teclado que vocês gostaram bastante, você não tem noção do tanto de comentário de gente falando o tanto que gostou desse teclado. Então tem duas semanas que eu trouxe esse vídeo, olha, pegou aí 7 mil views e só tinha um tema branco. Bom, como é que você vai fazer então pra fazer o download do teclado? Você vai entrar no link que vai estar aí na descrição, ele vai te trazer pro site do canal, ó, vou clicar aqui pra você ver. Ele vai carregar e te trazer pra esse site aqui. Quando você chegar aqui, olha, você vai aqui lá pro final, aqui vai ter uns textos falando sobre o aplicativo, né, sobre o teclado e alguns anúncios. Você vai chegar nessa parte aqui. Quando você chegar aqui, olha, vai ter aí o tema branco e também lá embaixo o último vai ser o tema escuro, então vai estar escrito, tá bom? Então, aí aqui não tá escrito, mas vai estar assim, ó, aqui primeiro vai ser o teclado, depois vai ser o tema e depois vai ser o outro tema. Então primeiro vai ser o aplicativo do teclado, depois em segundo vai ser o tema branco e por último o tema escuro. Vai estar escrito certinho aí pra vocês. Você precisa escolher qual você vai baixar, se vai ser o tema claro ou o tema escuro. Mas é essencial que você baixe o teclado, vou explicar isso aqui pra você. Então aqui primeiro, ah, depois que você já escolheu, se você vai baixar o claro ou escuro, você vai clicar no link. Ele provavelmente vai te trazer pra esse outro link aqui do APK de mim, que é o link que a Gabi pediu pra colocar, então por isso que tá esse cortador aqui. Então você vai descer aqui pra baixo e chegando aqui você vai precisar esperar 10 segundos. Você vai esperar aqui nessa mesma tela, depois é só clicar aqui. Quando você clicar aqui, ele vai te trazer pra um anúncio, então você já volta de imediato. Quando você voltar, ele vai, ou deve melhor, né, te trazer pra essa página. Aí quando chegar aqui, somente quando chegar aqui, você vai clicar em Start Download. Quando você clicar em Start Download, ele vai te pedir a permissão pra baixar o arquivo. Ou senão ele já vai começar a fazer o download automaticamente. No meu caso, ele já começou a ser feito. E olha, dá uma olhadinha, antes de clicar pra permitir o download, dá uma olhadinha em qual nome é que tá aparecendo. Olha se o nome do arquivo tá correto. Se for um nome que não tem nada a ver com os arquivos do vídeo, não instala, não clica pra baixar. Então você clica em Start Download novamente. Aqui, olha, você pode identificar, ó, Keyboard iOS 16. Então, é um dos arquivos do vídeo. Então tá, depois que você já baixou o teclado e o tema que você vai utilizar, você vai sair aí, né, do navegador, do gerenciador. E agora você vai entrar no seu gerenciador de arquivos. Se você não tem um, eu vou deixar o link de um aí na descrição. Vou aqui na de downloads, ó. E aqui, olha, vai ter aqui, ó. Vou descer aqui que eu já baixei antes. Ó, como eu tava falando pra vocês lá no site, vai ter o teclado em si. E vai ter o tema. O tema claro e o escuro. Aqui em cima, olha, tá o tema claro. E aqui, olha, mais embaixo, na verdade, ali, ó. Deixa eu desmarcar aqui, ó. Deixa eu procurar o meu aqui, ó. Aí aqui, olha, tá o tema dark. Então esse aqui é o tema escuro. Ó, notem ali a diferença no nome. Esse aqui é o tema escuro. Esse aqui é o tema claro. E aquele último ali é o teclado. Então você vai baixar esse. Esse aqui, olha, é obrigatório que você baixe esse aqui. Porque esse aqui é somente o teclado. É porque os temas não vêm dentro do mesmo aplicativo do teclado. Então você vai baixar o teclado, esse aqui. E aí, então, você vai escolher. Se você vai baixar o tema claro do teclado. Ou se você vai baixar o tema escuro do teclado. No meu caso, como eu já expliquei pra vocês. No primeiro vídeo, eu trouxe o tema claro. Então nesse vídeo aqui de hoje. Eu vou dar mais foco aqui no tema escuro. Como eu já mostrei o tema claro no vídeo anterior. Então tá. Depois que você já baixou aí os temas e o teclado. Você vai clicar no teclado pra instalar, ó. Que é instalar esse aplicativo. Vou clicar pra fazer a instalação. Vou esperar instalar. Agora que ele já terminou de instalar. Você já pode abrir ele. Quando você abrir, ele vai vir com essa tela aqui. Que apareceu pra mim. Você vai clicar aqui, olha. Nessa opção aqui. Vão ter três passos. Você vai clicar aqui. E agora você vai marcar a opção do teclado. Esse aqui, ó. Emoji, Keyboard, temas e fontes. Ok. Vai clicar em ok novamente. Agora aqui o segundo passo. Olha, você vai clicar aqui. E aí, então, você vai selecionar esse teclado. Como método de entrada. Então, ali. Emoji, Keyboard, temas e fontes. Vou selecionar ele. E agora, por último. É só clicar aqui em start. E agora ele já vai abrir o aplicativo. Quando você abrir, ele vai vir com essa tela. E aqui nessa tela. A gente já vê aqui, ó. Já tá aqui o tema claro. Mas, ó. Ele ainda não tá instalado. Aqui você não vai encontrar a opção do tema escuro. Como eu já falei pra vocês. Então, pronto. Agora que a gente já instalou. A gente vai voltar lá pro gerenciador. A gente até aqui só instalou o aplicativo do teclado. Então, agora você vai instalar o tema claro ou o tema escuro. Não é possível você usar os dois. Não tem como você instalar o tema claro e o tema escuro. Porque o tema escuro foi feito, né. Usando o tema claro como base. Então, aqui no meu caso. Eu vou dar a preferência pro tema escuro. Como eu já mostrei o tema claro no último vídeo. Então, aqui ó. Instalar esse aplicativo. E vou aguardar ele terminar a instalação. Ó. Acabou de instalar. Vou clicar aqui em concluir. Deixa eu só mostrar pra vocês. Pra ficar bem claro. Então, se eu quisesse agora instalar o tema claro. Olha o que ia aparecer. Quer atualizar esse aplicativo? Então, não ia dar certo. Então, você tem que escolher ou o tema claro ou o escuro. Ah, mas se eu quiser trocar, não quero mais o tema escuro e quero o claro. Então, você apaga o aplicativo do tema escuro. E depois você vem e instala o aplicativo do tema claro. Bom, espero que eu já tenha deixado isso bem óbvio aqui pra vocês. Nessa explicação. Então, pronto. Já vai tá aqui, ó. O teclado. Como vocês podem ver, tá aqui. E aqui embaixo, o tema escuro. Você não vai abrir esse aqui. Você não abre ele. Você sempre abre o aplicativo do teclado. Então, eu vou clicar aqui nele pra abrir. E vou aqui, olha, clicar no tema claro. Como eu disse, o tema escuro foi feito usando essa base do tema claro. Então, eu vou clicar aqui nele e vou agora clicar pra aplicar o tema. Vou clicar aqui então pra aplicar o tema. Vou esperar a aplicação ser feita. Já aplicou, aliás, né? Então, aqui vamos sair, ó. E deixa eu mostrar aqui pra você. Como você pode ver, tá aqui o meu teclado com o tema escuro. Agora sim, olha. Agora sim, a gente tem aqui o tema escuro desse teclado. Ali, olha. Aqui fica a tecla de emojis. Você não precisa ter os emojis do iPhone no seu aparelho pra pegar aqui no teclado. Vai pegar normal. Só que vai pegar apenas no teclado. Não vai ficar no sistema do seu aparelho. E nem no WhatsApp, Instagram, não vai. Então, ó, pessoal. Essa parte aqui vai ficar desse jeito aqui, ó. Essa parte vai ficar clara. Essa tecla dos emojis. Porque, como eu já disse anteriormente, o tema escuro foi feito usando como base o tema claro. Então, essa parte aqui ficou dessa cor. Ó, então tá aí, ó. Os emojis mais atualizados aqui que tem no iPhone. Também já tem aqui, ó. Deixa eu mostrar todos eles pra vocês. Na verdade, ele não tá tão atualizado. Mas ele tem aqui alguns dos emojis mais recentes, como você pode ver por aqui. Então, ó. Tá bem legal, ó. Eu não vou enrolar muito aqui, ó. Vocês já viram. Essa é a aparência dele. Então, aqui agora vamos voltar lá pro aplicativo do teclado. Olha, vamos entrar aqui porque ainda tem umas configurações pra eu mostrar pra vocês. Então, aqui, ó. Pra acessar as configurações, você vai clicar aqui nessa opção. Aqui, olha. Você pode marcar essa primeira opção. Então, vai estar adicionando aí a tecla numérica no teclado. Eu não gosto. Você pode colocar essa opção aqui pra ativar os caracteres especiais. Aqui é a tecla do emoji. Eu sempre deixo ativado. E essa opção aqui é pra você aumentar ou diminuir o tamanho do teclado. Não vou mexer aqui. Aqui tem o idioma. Ele já tá em português, tá bom? Tem as correções. Aqui, ó. Tem o toque, né? No teclado. Aqui tem a vibração. Recomendo que você marque essa opção, ó. Pop-up ao pressionar o teclado. Então, é muito bom que você marque essa opção aqui. Eu acho que aqui é a pontuação automática. Quando você der espaço, acho que é isso. Autocorreção. Correção de sugestões. Autocapitalização. Essa é a segunda opção. E essa aqui é se você quiser escrever usando gestos, né? Fazendo gestos aí no teclado. Então, é basicamente essas as configurações aqui do teclado. Deixa eu mostrar pra vocês, então. Deixa eu abrir aqui novamente. Então, ó. Tá dando pra escutar o toque, ó. Então, esse é o toque que tem aqui nele. E agora, rapidamente, vamos aqui pra aplicar o tema claro. Então, como é que você vai fazer? Como eu já expliquei, você vai ter que escolher um ou outro. Ou o tema claro ou o escuro. Então, aqui eu já tô usando o tema escuro como vocês viram. Então, se eu quiser ir pro tema claro, eu primeiro vou apagar o aplicativo do tema escuro. Vou desinstalar o aplicativo do tema, não o teclado. Então, agora eu vou voltar lá no meu gerenciador de arquivos. Vou voltar lá. E agora, eu vou instalar aqui, ó. O do tema claro. Vou clicar aqui nele. Eu vou clicar pra fazer a instalação. Assim que terminar, eu volto aqui. Já terminou o aplicativo instalado. Concluído. Você pode sair. Entra lá no aplicativo do teclado, do ícone preto. E aqui, ó. Você vai aqui na opção temas. Vai aqui nesse mesmo. O que que a gente foi ali quando foi selecionar o tema branco. Ah, aqui já tá dando como aplicado. Então, eu recomendo que você venha aqui, ó. Pressione no teclado. Vá nas informações. E limpe os dados, tá bom? Porque senão vai ficar dando como se já tivesse aplicado. Mas não vai tá porque a gente apagou o aplicativo do tema. Então, agora sim, entrando nele novamente. Vou precisar dar aquelas permissões que a gente já deu. Vou esperar ele carregar. Vou fazer isso aqui rapidamente. Como eu já mostrei pra vocês como é que faz, né. Então, aqui. Agora sim, ó. Vou clicar aqui na opção do tema claro. Se aparecer essa mensagem, eu clico aqui. Vou clicar aqui na opção do tema claro. Clicar pra aplicar o tema. E pronto. Agora a gente já vai tá com o tema claro aqui no nosso teclado. Pessoal, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo. Não esquece. Se você não deixou o like, aproveita pra deixar porque ajuda muito o canal. Ajuda muito o vídeo. Se você gostou do vídeo, também não esquece de se inscrever caso ainda não seja inscrito. E também ativa o sininho. Porque aí sempre que eu postar vídeo novo por aqui, você já vai receber então aí a notificação do vídeo. É isso. Beijo pra vocês então. E até o próximo vídeo aqui do canal.